Olá, seja muito bem-vindo à TV Câmara Jacareí, começando junto mais uma semana, hoje segunda-feira, dia 9 de novembro, obrigado pela audiência, são exatamente 9 horas e 5 minutos, começa agora o Bom Dia Jacareí, aqui você acompanha ao vivo as notícias da cidade e, como você sabe, constrói junto com a gente esse telejornal que tem a tarefa de trazer informações relevantes para a população. Hoje vamos trazer uma reportagem sobre os direitos da população na área da saúde e o papel do SUS, o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. E ainda o governo federal ampliou o prazo para o cadastramento de empregados domésticos do E-Social para 30 dias. E aqui no Bom Dia nós exibiremos matéria que explica em detalhes como vai funcionar essa questão do FGTS para esses trabalhadores. Esses e outros assuntos você confere aqui no Bom Dia Jacareí, ao meu lado estão os jornalistas Elton Rivas e Cristiane Prisibisky e você está sintonizado na TV Câmara Jacareí, canal 61.4 aberto digital e também 12 na sua operadora net de televisão. Bom dia Cris, bom dia Elton, vamos começar então mais uma semana. O Sistema Único de Saúde no Brasil é um dos maiores sistemas públicos do mundo. Ele abrange desde o simples atendimento ambulatório até transplantes de órgãos garantindo acesso integral, universal e gratuito para milhões de brasileiros. Na reportagem a seguir, a repórter Mayara da Mata vai mostrar o papel e os poderes que fiscalizam o SUS aqui no país e quais as prioridades atuais. De acordo com os responsáveis por essa fiscalização, o Sistema Público de Saúde ainda carece de muitos avanços e investimentos, mas também deve ser valorizado por sua abrangência e acessibilidade. Vejamos então na reportagem. Receber atenção básica na área da saúde é um direito estabelecido pela Constituição. O SUS, Sistema Único de Saúde, surgiu para garantir este direito a cada cidadão. Ao sair das ruas, as pessoas afirmam que este direito ainda deixa muito a desejar. Mas e na hora de cobrar os seus direitos, você sabe a quem recorrer? E se você pudesse fazer uma pergunta aos órgãos responsáveis, o que você diria? Porque a demora no atendimento, né? Uma vez que você é atendido, você é bem atendido. Mas a demora de, por exemplo, você pede um exame. Às vezes um exame com urgência. É 30 dias para que você possa fazer isso, coisa e tal, né? Eu acho que a demora no atendimento que é o complicado. A pergunta é o que eles cobram tanto da gente e eles não dão retorno. Só isso. Saúde pública é responsabilidade dos três entes federados. É responsabilidade da União, do Estado e do município. Deveria existir uma linha linear aí entre as responsabilidades e o financiamento da saúde pública. A primeira porta deve ser a própria administração pública. Nós temos que lutar para que haja um aprimoramento dos sistemas internos de controle. E isso é muito importante que a pessoa, então, se dirija ao poder público administrativamente. Mas como? Os requerimentos devem ser dirigidos por escrito. A prefeitura de Jacareí e muitas prefeituras espalhadas pelo Estado têm um local próprio para receber de uma forma bem profissional essas reclamações. No caso aqui do município, no térreo do Paço Municipal, tem o Atende Bem, que é um setor só para contato de público com, do cidadão com o poder público. Então, isso já ajuda, porque o Ministério Público orienta para que as pessoas façam por escrito para ter uma prova escrita depois de que conversou, de que foi tentado se solucionar administrativamente a questão. E é claro que se o conflito persistir, esse conflito pode ser levado ao poder judiciário. O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. É dever dos governos federal, estadual e municipal garantir que esse sistema seja oferecido adequadamente à população. Nós precisamos desmistificar a ideia de que o SUS é uma rede para pessoas pobres. Não, qualquer pessoa pode fazer uso do sistema desde que se sujeite às suas regras. E o Ministério Público deve aproveitar o conhecimento dessas regras para transmitir à população e também para exigir do administrador público um tratamento igualitário entre as pessoas e também uma preferência por situações que sejam mais emergenciais. O governo federal é o principal financiador desse sistema. Ele planeja, cria normas, avalia e fiscaliza o SUS. O governo do estado aplica, no mínimo, 12% de sua receita na área da saúde, além dos recursos repassados pela União. Ele é responsável pela política estadual de saúde e apoia as ações da política nacional. Já os municípios devem aplicar, no mínimo, 15% da sua receita na área da saúde. Eles são os principais responsáveis pelo compromisso de atenção básica, prestação de serviços e administração dos recursos. O município de Jacareí, ele já ampliou os seus recursos, ele já investe muito além do que é preconizado pela Constituição, os 15% da arrecadação. Ele já faz isso e mesmo assim ele não consegue dar conta. Precisava ter um investimento maior por parte da Secretaria de Estado da Saúde e também da União. Hoje nós temos município gastando mais de 30% do seu orçamento na saúde. E uma coisa interessante é que se nós olhamos a perspectiva de futuro, a questão da idade entre 9 e 19 anos, 18 anos, a população vai diminuindo. E a população mais idosa, ela tende a aumentar nos próximos anos. Então a gente tem que rever o SUS. Também é papel dos vereadores fiscalizar as ações do governo na aplicação dos recursos. Para isso existe a Comissão de Saúde da Câmara, que fiscaliza o Poder Executivo na implementação de políticas de melhoria às condições da saúde. E a gente faz o apontamento daquilo que precisa ser melhorado. Além da demanda da população, existe aquela demanda de todos os vereadores da casa que faz indicações, faz ofício. E dentro disso a gente tenta buscar um caminho e uma maneira mais fácil de tentar resolver. Porque nós sabemos que o vereador não pode fazer. Ele pode cobrar, ele pode fiscalizar, pode indicar, fazer as reivindicações, ofício, requerimento. Mas ele não tem o poder de chegar, ah, eu vou fazer isso lá de minha alçada. Não podemos fazer isso. Segundo os munícipes, a demora no atendimento e a falta de estrutura da rede são atenções básicas que deixam muito a desejar. Ah, eu queria que melhorasse os postinhos e assim o atendimento, né? Porque a saúde é em primeiro lugar, né? Porque a gente vê quando a gente sente na pele quando está precisando. Igual eu precisei, nossa, é muito difícil. A minha esposa que está tendo esse problema, né? Porque ela está tentando amarcar um cateterismo e não consegue. Há um ano já. Está na fila e não tem solução. Não tem solução nenhuma. Neste caso, o paciente, o primeiro ponto a fazer é buscar, junto ao médico que emite a guia, uma ordem de urgência para o caso. Se não obtiver, busca a reclamação junto às autoridades ou ao Ministério Público para que o caso seja reavaliado por um outro profissional da Secretaria. O SUS é uma política de Estado, merece ter um olhar de todos os entes federados, tanto dos municípios, dos estados principalmente e do governo federal, para garantir o financiamento suficiente, né? A falta de financiamento é o maior dificultador. por mais que o município, que os municípios tentem e invistam e a demanda é muito grande. Então, é muito difícil dar conta e garantir uma assistência adequada e com muita qualidade, né? Que a população merece, a gente sabe disso. Só que se o financiamento não for ampliado, inviabiliza todo esse processo. Bela reportagem aí da Mayara da Mata sobre o Sistema Único de Saúde. Ô Cris, como a reportagem mostrou, o Sistema Único de Saúde tem, sim, os seus problemas, carece de muitas melhorias, mas é um sistema universal e que presta o serviço para toda a população e, como o Berdinás disse, não apenas para as populações carentes, mas como para todo mundo, universalmente, né? Universalmente. Todos deveriam se sentir atendidos pelo SUS ou, pelo menos, se sentir que podem procurar o SUS em algum momento da sua vida, né? Ainda mais agora que a gente vê uma crise nos planos de saúde, né? Que esse fortalecimento do SUS, ele se faz ainda mais importante, né? Como a secretária de junta falou, Jacarei já investe mais do que o previsto pela Constituição, mas, ainda assim, independente do quanto você investir, sempre vai ser necessário um maior investimento, né? A população está envelhecendo, como o Berdinás, como o entrevistado falou, e a gente precisa de mais investimentos de todas as esferas mesmo, né? Estadual, federal e municipal também, David. É, o Elton, a Cris lembrou uma coisa interessante, é que com esse problema financeiro aí da maioria das pessoas, os planos de saúde realmente são um dos itens aí que as pessoas têm cortado para tentar diminuir aí os custos do seu orçamento, né? É, não só isso, né, David? Nós, se acompanha pela mídia, existe uma precarização no serviço prestado pelos planos de saúde. Muitos casos, a gente já falou isso aqui na TV Câmara Jacarei, a história da agenda que abre, você tem um dia ao longo do mês para ligar e marcar uma consulta para o outro mês, se você não marcar nesse dia, são práticas que não são ilegais, mas eu acredito que beiram a imoralidade com o cliente, né, que tem o serviço prestado. Você tem uma precarização dos planos, os preços altos, está aí a Agência Nacional de Saúde sempre fiscalizando, se você for acompanhar nos PROCONs da vida, os planos de saúde quase não lideram, mas tem um destaque ali de reclamações, a gente acompanhou o fechamento da Unimed Paulistana que deixou milhares de pessoas sem serviço, e aí a gente tem a saúde pública, e aí muitas pessoas falam que não funciona o SUS, tem que acabar com o SUS, mas a discussão é o que a Cristiane apontou, é o fortalecimento do SUS, fazer com que de fato ele se efetive e ofereça, existem serviços essenciais da saúde que apenas o SUS presta, a gente tem no caso de transplantes, tratamento de câncer, hospitais super especializados, com profissionais capacitados, e é tudo isso público. Então a questão do acesso e do investimento e da gestão é a grande questão, é uma questão central, mas a ideia do SUS é uma ideia muito revolucionária, não são todos os países do mundo, a gente fala, ah, países de primeiro mundo, que tem um serviço universal de saúde, qualquer cidadão pode chegar em qualquer cidade e ser atendido, independentemente se contribui, se tem emprego ou não, porque o modelo anterior a gente tinha que ter lá o piso, o INPS, então é uma proposta muito interessante de abrangência para a população e também na saúde preventiva. É isso aí, obrigado pela informação. Uma coisa que eu queria também salientar, como o Berginás que falou, se existe alguma reclamação, existe o Atende Bem aqui na Prefeitura e também a Câmara está aqui para fazer esse serviço, para receber as reclamações, os nossos vereadores estão abertos para receber e cobrar do poder público que seja oferecido um serviço de qualidade, não é, David? E eu lembrei de uma coisa, só para a gente encerrar esse assunto, um dos destaques também do Brasil com relação à área de saúde e também com relação ao tratamento de HIV, né, Elton, que o Brasil aí é pioneiro, primeiro do mundo e um tratamento gratuito, com remédios gratuitos, também tem que se valorizar, né? A gente tem que pensar a saúde da forma mais abrangente, né, a doença é democrática, né, ela atinge todas as pessoas e o custo, né, do tratamento, o custo de qualquer, da saúde é muito alto, então o SUS é uma iniciativa importante, agora tem que entrar num acordo, né, essas três esferas, federal, estadual e municipal, porque às vezes nesse desacordo quem paga o pato é a população, então é importante saber fiscalizar de quem cobrar, acho que a matéria é importante nesse ponto também, mostrar a responsabilidade de cada um, como diz a Cristiane, Câmara Municipal de Jacareí é uma das ferramentas que o cidadão tem para cobrar e tentar melhorar o serviço prestado. É isso aí, agora mudando de saúde, vamos para a educação, você que tem filho na escola, fique atento que as matrículas aí para o ano que vem já estão acontecendo aqui pela Rede Municipal de Ensino aqui de Jacareí e o repórter Rodrigo Romero é quem tem as informações. A Secretaria Municipal de Educação já está com inscrições abertas para matrículas na Rede Municipal de Ensino, sobre isso eu vou conversar agora com o Secretário de Educação da cidade, João Roberto de Souza. Então, secretário, quais são as categorias que estão abertas as inscrições, é o pré-1? Isso, nós estamos com as inscrições abertas para pré-escola, especificamente para o primeiro ano da pré-escola, então a criança que vai completar 4 anos o ano que vem até o dia 30 de março, ela está apta a entrar no nosso pré-1, então crianças que vão completar 4 anos até 30 de março do ano que vem. Então, as inscrições já estão abertas, elas começam no dia 6 e vão até o dia 10 de novembro. Então, você que é pai, procure a escola mais próxima, a escola municipal mais próxima de sua residência. A gente faz atendimento de pré-escola nas nossas EMEIs, mas também atendemos em algumas EMEFs. Então, você que está no bairro, no centro da cidade, procure a escola municipal mais próxima, matricule o seu filho, se você tem um filho que vai completar 4 anos até o dia 30 de março do ano que vem. Também estamos com matrículas abertas para o ensino fundamental. Então, crianças que vão entrar no primeiro ano do ensino fundamental, ou seja, que vão completar 6 anos, vão estar com 6 anos completos até o dia 30 de março do ano que vem. Também devem procurar nossa rede até o dia 13 de novembro. Então, as inscrições para o ensino fundamental já estão abertas. Então, se o seu filho vai frequentar o primeiro ano, o ano que vem, procure a escola municipal mais próxima de sua residência. Munido de documentos da criança, a certidão de nascimento e a declaração do endereço da sua residência. Somente a declaração do endereço, mais a certidão de nascimento, são necessários para fazer a matrícula. As inscrições são feitas nas próprias unidades de ensino ou pode ser na Secretaria de Educação também? Não. As inscrições são feitas na unidade de ensino. E essas inscrições depois são reportadas à Secretaria. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aqui na Secretaria para dirimir essas dúvidas pelo telefone 3955-9200. Tá certo. Obrigado por suas informações. Rodrigo Romero para a TV Câmara Jacaria, a TV Pública da cidade. Obrigado, Rodrigo. Lembrando, então, as inscrições para a rede municipal vão até o dia 13 de novembro. Então, o período está acabando. Vamos ficar espertos a isso aí. E no próximo bloco, a reportagem explica em detalhes como vai funcionar essa questão do FGTS para os trabalhadores domésticos. O governo federal ampliou o prazo para o cadastramento no E-Social. É daqui a pouquinho, agora 9 horas e 20 minutos. Não saia daí. Não importa se você é pedestre ou motorista. No trânsito, somos todos iguais. Respeite a faixa. Pedestre. Antes de atravessar a rua, estinque o braço. Espere o veículo parar. E só então caminhe com segurança. Motorista, dê sempre preferência aos pedestres. Mas lembre-se, onde houver semáforo, todos devem se orientar por ele. O trânsito mais seguro é compromisso de todos. Abertura, dê sempre preferência aos pedestres. Deu tempo de você tomar um cafezinho lá. Já estamos de volta. Agora 9 horas e 22 minutos. Vamos a um momento legislativo, onde você fica por dentro das atividades dos seus representantes. A Cristiane é quem nos traz as informações. Lembrando, Davi, que eu sempre trago as informações para que você, munícipe, fique atento naquilo que o seu vereador está fazendo e cobre também se tiver alguma demanda. E vou começar então com a vereadora Rosa Gaspar, que é do PT, que está pedindo que o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, abra turmas do ensino médio no período noturno da escola estadual professora Olivia do Amaral Santos Canetieri, que fica no Parque Meia Lua, na região norte da cidade. Atualmente, a escola não oferece esse serviço e, por isso, os alunos que querem cursar o ensino médio precisam se deslocar até o centro da cidade, numa distância de mais de 10 quilômetros. Além desse esforço de chegar até a escola, a vereadora ressaltou que o retorno dos estudantes depois das aulas é perigoso, já que até que cheguem até as suas casas, é quase meia-noite em um bairro com bastante vulnerabilidade social. Rosa Gaspar, então, pede a abertura de turmas já para 2016. E a construção de um novo condomínio no Jardim Jacinto foi motivo de indagações do vereador Fernando da Ótica Original, que é do PSC. Para instalar o sistema de água e coleta de esgoto desse condomínio, a empresa responsável teve que quebrar o asfalto na Avenida Pensilvânia. Segundo o vereador Fernando da Ótica, esses serviços têm causado grande transtorno para os moradores e pessoas que se utilizam da via. Por isso, ele quer saber se o condomínio não possui uma estação de tratamento de esgoto própria e qual foi o procedimento adotado junto à prefeitura para que essa obra fosse autorizada. E o vereador Valmir do Parque Meia Lua, que é do PSD, quer saber quais as medidas que a prefeitura está tomando para conter uma erosão na rua Dom Antônio, no Parque dos Príncipes, que fica na região leste da cidade. Valmir disse que no local há uma cratera que está aumentando e ameaçando 10 residências devido a essas erosões que começaram em 2014 e só tem piorado com as chuvas. O vereador também alegou que já pediu providências anteriores para a prefeitura, como a sinalização adequada, avaliação por parte da Defesa Civil e também serviços de manutenção. Segundo Valmir, a prefeitura começou até a fazer as obras de contenção, mas o serviço é lento porque não há fiscalização de um engenheiro, segundo o vereador. Por isso, ele quer saber quanto já foi gasto na obra e a data prevista para o seu término. Obrigado, Cris, pelas informações aqui dos seus representantes, dos nossos vereadores, sempre atentos às demandas da nossa cidade. E agora vamos à previsão do tempo. Aqui você fica por dentro da previsão do tempo diário aqui na cidade. Previsão de hoje, segunda-feira, de chuva a qualquer hora do dia. As nuvens predominam aqui em Jacareí, com 99% de chance de elas se transformarem em chuva. A umidade relativa do ar vai estar, portanto, em 100%, e ainda assim não vai fazer frio. O tempo estará um pouco abafado, a mínima de 21 e a máxima de 27 graus. Essa é a previsão para hoje. Já amanhã, a possibilidade de chuva diminui um pouco, ficando aí em torno de 60%, e a umidade do ar será de 57%. Os termômetros marcarão entre 20 e 29 graus. Esta é a previsão para amanhã, portanto, o tempo de chuva ainda hoje e amanhã. E agora que você já sabe a previsão do tempo, vamos saber a localização dos radares móveis aqui em Jacareí. Nesta segunda-feira, os radares estarão nas ruas Expedicionário Armando Cavalcante, Padre Eugênio, Avenidas, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Pensilvânia, Dom Pedro I e Omira Matins Moreira. Amanhã, terça-feira, nas Avenidas, Lucas Nogueira Garcês, Adhemar Pereira de Barros, Pensilvânia, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Ruas Expedicionário Armando Cavalcante e Padre Eugênio. Essa foi a localização dos radares móveis aqui na cidade. E depois da falha no sistema que dificultou o acesso ao site, o governo federal prorrogou o prazo para o cadastramento e pagamento do E-Social, que permite o pagamento de todas as contribuições dos trabalhadores domésticos. Mais da metade dos patrões fizeram o cadastramento, mas faltam ainda mais de 300 mil cadastros para serem preenchidos. Segundo a Receita Federal, quem tem empregado doméstico terá até o início de dezembro para efetuar o cadastro. Confira todos os detalhes desse assunto na reportagem de Ellen Martins. Há 10 anos trabalhando como empregada doméstica, Marlúcia comemora a conquista de um novo direito dos empregados da categoria no país, o FGTS, que pode ser utilizado, por exemplo, na aquisição da casa própria. O texto que regulamenta a emenda constitucional que amplia os direitos dos empregados domésticos foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff no dia 1º de junho deste ano. Eu achei assim que todos os empregados têm o direito, assim como qualquer outra profissão, porque a empregada doméstica é um trabalho digno como qualquer outro, né? O que muita gente não sabe é que não são apenas os trabalhadores como a Marlúcia que são considerados empregados domésticos. Entende-se como empregado doméstico aquela pessoa que trabalha no ambiente familiar, ou seja, aquele local que não gera lucro para o empregador. Então, nesse caso, o empregado doméstico é a babá, é o jardineiro, é o motorista particular, e mesmo o piloto de avião. Também responde pela lei da empregada doméstica, apesar de estar registrado como motorista, como piloto, como babá. São nove os novos direitos que beneficiam os trabalhadores domésticos. O advogado trabalhista Eliomar explica os principais. O recebimento de um salário ao mês no valor de R$ 788,00, o pagamento é garantido que o patrão deve pagar o empregado no final do mês no valor do salário mínimo, mesmo que ele preste um serviço esporádico. A jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, que devem ser cumpridas. E a hora extra, até 40 horas semanais, ele deve receber durante o mês. A partir de 40 horas semanais, elas serão juntadas e descontadas com descansos semanais, levando-se em consideração que podem perder a validade no prazo de um ano. Segundo o Ministério do Trabalho, com a entrada em vigor desses direitos, o empregado tem a obrigatoriedade de cadastrar os empregados domésticos por meio da internet. No site e-social, o governo federal divulgou uma cartilha com orientações para os empregadores de trabalhadores domésticos. Entre as informações do documento estão detalhes sobre a implantação do Simples Doméstico. O Simples Doméstico é um regime unificado de pagamento de tributos, contribuições e demais encargos. E à medida em que ele for sendo preenchido, ele vai demonstrando de forma unificada os valores de todos os tributos e demais encargos a serem recolhidos pelo empregador, inclusive o FGTS. Após cadastrar o funcionário, o empregador terá que entrar no sistema todo mês para informar o valor do salário em questão e as horas extras do funcionário. Os tributos que o empregador terá que recolher são FGTS equivalente a 8% do salário do trabalhador, seguro contra acidentes de trabalho, equivalente a 0,8% do salário, fundo para demissão sem justa causa, de 3,2% do salário, INSS devido pelo empregador, equivalente a 8% do salário, INSS devido pelo trabalhador, de 8% a 11%, dependendo do salário, e imposto de renda à pessoa física se o trabalhador receber acima de R$ 1.930. Para ter certeza que todos os direitos estão sendo pagos, é importante que o empregado doméstico converse com o seu empregador e esclareça as dúvidas no site esocial.gov.br. Por isso, a Marlúcia deixou o recado. Eu quero deixar aqui uma louca para todas as empregadas, que elas procuram o seu direito, para ver realmente se estão depositando fundo e se está tudo correto. Por isso, vocês entram no site para verificar tudo isso. Obrigado, Helen Martins, pela reportagem. Cristiana, é importante essa mudança na legislação que o governo fez para garantir ainda mais os direitos desses trabalhadores. Com certeza, Davi. Essa nova regulamentação já estava prevista na PEC das domésticas, que foi aprovada em abril de 2013, mas essa parte de quais impostos deveriam ser pagos, tributos, ela foi regulamentada agora em junho, como a Helen disse. E é importante dizer que não só os direitos das domésticas e também domésticos, como foi dito ali na matéria, não é só a empregada doméstica, o jardineiro, o babá, segurança, tudo está dentro dessa nova lei, ela não se resume só a esses direitos. É uma série de outros direitos trabalhistas. Por exemplo, o empregador, ele tem que observar normas de higiene e segurança, está proibido o trabalho noturno para domésticos abaixo de 16 anos, além de tudo aquilo que foi dito, seguro-desemprego, fundo de garantia, hora extra. Então, como a gente disse aqui, foi dito na matéria, tudo isso para aumentar o direito dos trabalhadores, eles precisam ser reconhecidos mesmo, imagina aí séculos de desvalorização, de direitos negados, então eu acredito, vejo isso como um grande avanço e cabe aí aos empregadores cumprirem as normas, se tem alguma dúvida, procurar o site do governo federal, que tem tudo muito explicadinho, e aí recolher os impostos também. É isso aí, Cris. Lembrando, então, reforçando, que o prazo é até o início de dezembro para fazer esse cadastramento aí no E-Social. E agora vamos falar sobre a Fundação Cultural, aqui de Jacarei José Maria de Abreu, que está com inscrições abertas até o fim do dia de hoje, hein? Hoje está acabando, para a oficina de vídeo de bolso com celular no Ponto Misa, é o Museu de Imagem e Som. Os interessados devem ter idade acima de 12 anos e se inscrever na Diretoria de Cultura, que fica ali na Praça Raul Chaves, número 110, ali no centro. São 20 vagas disponíveis e a oficina será realizada amanhã, dia 10 de novembro, das 18h às 22h, na Diretoria de Cultura e será monitorada aí pelo Ralf Fredericks, a oficina tem como objetivo mostrar que o celular pode também ser uma ferramenta de comunicação audiovisual para produzir imagens em movimento. O Elton, bacana essa atividade, essa oficina, porque hoje em dia o celular deixou de ser apenas um aparelho de celular para se tornar um meio de comunicação, se tornar uma ferramenta importante, né? É muito utilizado, inclusive por emissores de televisão, né? Tem aplicativos em que as pessoas também podem compartilhar esses vídeos e produzir, e também produção de ficção, de qualquer tipo de expressão audiovisual, com certeza o celular hoje é uma ferramenta, tem qualidade de imagem, fácil de compartilhar, editar, é muito bom, é importante. Obrigado pela presença, obrigado, Cris. Esse foi mais um Bom Dia Jacareí, hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro de 2015, agradecendo principalmente a você que nos acompanha aqui na TV Câmara Jacareí, canal 61.4, aberto digital, e também 12 na sua operadora net de televisão. Bom trabalho nessa segunda, bom início de semana, nós nos vemos aqui amanhã, sem falta. Agora, 9 horas e 34 minutos. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri